Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do Esporte Tudo. Eu sou o Wagner Menezes e estarei com você aqui até o final dessa partida, que já começou com três gols, dois gols, para a equipe da Aspen, e um gol apenas para a equipe do BGH. Perdemos aí esses três gols, mas com certeza pelo nível da partida, pela movimentação intensa da garotada, o gol é o que não vai faltar. Está aí, chegou o empate com o Martins, a equipe do BGH. Tudo igual. Estamos na nossa terceira, aliás, quarta partida de hoje, hein? Copa São Luís de Handball. Hoje está sendo todos os confrontos entre os projetos BGH e Aspen. Estamos em parabéns aí aos professores, hein? Estão atendendo aí todas as faixas etárias dentro dessa competição. Já tivemos aí o infantil feminino e o infanto feminino. E agora estamos com a segunda partida do masculino na categoria infanto. Tivemos o infantil também e agora essa partida aí do infanto. Quarta partida é o Gustavo, Gustavo, Kaique. Tem também o Gaspar, da equipe do BGH. Todo mundo aí devidamente identificado nas camisas. Não sei se alguém está usando a camisa de outro garoto. Mas vamos seguir aí a identificação da camisa. Tenta aqui o ator do Gustavo. Por enquanto, dois a dois. Primeiro tempo. Muito bom essa categoria aí. É muito dinâmica, hein? Categoria infanto masculina. Muita potência. Muito gol, hein? Muita bomba. Colocou ali para o fundo. E a equipe do BGH já sumiu aí para cá. Saiu perdendo por dois a zero. Agora está três a dois. O gol foi do Pedrinho. Olha a finta. Muita finta bonita. Fodeu na ponta. Está aí, olha. Bola linda. Não chegou a ser uma vaselina, mas... A bola linda, hein? Pegador alto. Ali se sobrar para ele, vai ser... Vai ser fatal, hein? Nosso chat está aberto. Aproveite para compartilhar esse link. Nosso chat também... Use bastante nosso chat. Mande sua mensagem, deixe sua mensagem que a gente comenta aqui. Essa partida promete. 4 a 3. Mande sua mensagem que a gente devolve o valor, faz o registro da sua mensagem. E você que é ex-atleta e rio de bola, quiser fazer uma participação aqui conosco, nessas transmissões... Entre em contato conosco. Siga o nosso Instagram. Entre no nosso site. Nosso site deixa lá reservadas as melhores transmissões, as melhores partidas... do canal esportetuber.com. Lá no Instagram é esportetuber. Binávio Tião. Grande referência aí para o nosso handball maranhense, nosso handball brasileiro. Olha o Gustavo. Gustavo bateu uma bola alta. Que bola difícil, hein? Geralmente essa bola aí vai para fora, conseguiu encaixar o ângulo o Gustavo. Tudo igual. Estamos perdendo alguns lances interessantes aqui. Vamos ficar ainda mais concentrados. Vai pegar esses lances de gol. Esses lances curtos. Olha que batida bonita. Tempo técnico solicitado para a equipe do BGH. Vamos lá. O chat está liberado. Aproveite para interagir. Mandar sua mensagem. Que a gente faz o registro aqui. Manda o alô de volta. Vamos lá. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo, hein? A partir dessa partida e apoie a divulgar o seu esporte. Apoie a divulgar o esporte maranhense. Autorizado o retorno da partida. Apoie o trono com o350. Ballou quando cair. Gustavo. Que dinâmica é o handbol, hein? Que dinâmica. Encaixa o engajamento Toda vez resulta em dois Dois minutos para Deixa eu ver para quem foi Não, dez Já pediu ali para atacar No espaço vazio Onde tem vazio Na defesa da Aspen Está com uma vantagem A equipe do BGH Com um atleta a mais Conseguiu furar a barreira Conseguiu botar para o fundo Da rede Seis Assim que o ato Agora com a alcança de sete metros O Pedrinho Vamos ver o que vai apontar O Pedrinho nesse lance Fez a primeira finta Fez a segunda finta E o segundo goleiro Colocou no teto Posta de bola A equipe da Aspen Recuperou o Pedrinho Na velocidade Trabalhou a passada Sem chances Velocidade Demais aí o Pedrinho Agora avança a defesa Vai pressionar Sai de bola A equipe do BGH Ainda com Aliás, agora sim Já tem uns Já recompôs o sexto jogador No menos dez Vai levando todo mundo Vai fazendo a festa Tá merecendo aí Um gol na tela Bora animar isso aí Vamos Jogar esse gol na tela aí Porque tá Muito boa a partida Será se vai dar Ace nessa partida Gol do Gustavo Olha que beleza 7x7 Esquecemos um gol aqui Mas o placar Marca exatamente 7x7 Esse controle É É Olha que é cheiro andar Esse pacote Aquele número 13 Que é Claude Aquele Cara Ó Aquele Napa Aquele Olha o Pedrinho, ameaçou Foi travado Jogada legal É, o lance que ele é sempre pra se mostrar pra você que é novo no handball Pode travar, pode travar o jogador Jogo passivo Jogo passivo E também joga muito Que gol perdido, hein Joga muito contra-ataque, isso é bastante contra-ataque A equipe da Asco E tempo BGH Por enquanto, 8x7 a gente chama a nossa logo Pra você se familiarizar E se inscrever e compartilhar esse link Deixe o seu like Siga o nosso Instagram Siga o nosso site Acesse o nosso site Pra acompanhar o melhor De nossas transmissões E também nossas playlists, hein Você que gosta de voleibol Você que gosta de basquete Você que gosta de futsal Tá tudo lá Acesse nosso canal Clique na nossa logomarca Clique na nossa logomarca Vai aparecer os menus Vai aparecer o menu Playlist Você fique à vontade Tem jumes Tem gelos E entre outros eventos Eventos master Tem uma foto pra você Se você estiver aí ocioso Querendo algo Querendo algo Algum esporte pra acompanhar Siga aí nosso canal Que você com certeza Vai ficar muito satisfeito E a partida aqui Segue em 8x7 Da equipe da Acio Olha o Pedrinho Andou Olha esse jogador Que jogador é esse? Todo ataque é mortal Destaque aí Total pra esse jogador da Acio Camisa Camisa 13 Ó no pivô Deu certo Gaspar foi desarmado 7 metros 7 metros Não pode desarmar o jogador Dessa forma aí Como foi feito Ansono Gaspar Perdi na cobrança Autorizado Amor superior Gol Ota batida de longe Tava no lance O goleiro Contra-ataque BGH Pro Pedrinho A bola pro Pedrinho Tava atento ali O sistema defensivo Conseguiu cortar esse passo Outra vez pro meio Outra vez pro meio Bola embaixo Bola bem batida Caí ele no lance Pra você Olha o Pedrinho Outro gol do Pedrinho O Sexy mantém na partida A equipe do BGH Nesses contra-ataques Contra-golpes rápidos E olha a estratégia aí Doou a Assumbrar na clave Contra-ataque do Gustavo Recuperou Outra vez Que defesa Saiu no X O goleiro Do BGH Belíssima defesa Bola na ponta Bola alta O ataque aí É rápido Que bom efeito Que duraço Mostra também A habilidade Não é só força E camisa 13 Também sabe tratar a bola Com Muito carinho E muita habilidade Meteu uma rosca Vai consultar os especialistas Pra ver se tem um nome Específico Pra esse lance Na minha época Era uma rosca Meteu uma rosca Com certeza Deve ter uma gira Deve ter uma Olha outra vez Ele Imparável Tem que sair Tem que sair A defesa Tem que sair da base A defesa do BGH Tem que sair da base Olha o maluco Dez ruas Bola do Pedrinho Muito alta Bola alta Demais É o normal Subiu assim A bola realmente Ela tende a A pegar Essa direção Ele fez a Ata Tava no lance Batida a foquinha Aliviou ali O goleiro Aliviou pro goleiro Do BGH O atacante Da a Contra-ataque Contra-ataque Tá muito à vontade Camisa 13 Bola batida Direto Aplicada a penalidade De cartão amarelo Teve ali Um agarrão Nós que já passamos Conseguimos Chegar com detalhes E vamos na frente Aí é Aí é Caixão e Gala Preta Muita Intimidade aí Com o gole Camisa 13 Tem muita intimidade Final de primeiro tempo Final de primeiro tempo Vamos deixar aí na tela Pra você fazer o print Para que essa categoria Também não é infantil Desculpe A categoria Já é o infanto Vamos deixar aí Pra você fazer o print Desse placar Finalizou em 13 Finalizou em 13 a 10 É isso mesmo Um ano De um ano Mais uma filha Com a gente E agora Vamos lá Conhecer as minhas Casas E agora Uma filha Com a gente Com a gente Com a gente Com a gente Vai Vamos lá. 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 Saiu um gol ali. Olha a bola para fora. Saiu um gol. Gol do BGH. Olha o gigante. Olha o gigante. Essa aí eu vou roubar esse fundamento aí do basquetebol e vou chamar de estátua da liberdade. Fez ali a extensão. Fez ali a extensão do cotovelo. Conseguiu ali um lance. Um lance maravilhoso ali. caiu camisa 10. É um craque. É um craque. Fez a fim. Fez a fim. Está destruindo o goleiro. Tem que converter esse ataque. Tem que converter esse ataque. Tem que converter esse ataque à equipe do BGH. Esplodiu no goleiro e invasão, invasão no Gustavo. 5 gols é complicado. Se fizer o 5º gol agora a equipe da Affin vai ficando ainda mais difícil essa reação do BGH. Que bomba. Acertou. Acertou com muita precisão de um gol. Ele sabe, hein? Camisa 13 sabe que ele é imparável aí nessa partida. Uma boa impulsão, uma boa estatura e tem força. Travado. Falta. É o lance mais comum do handball. Esse lance aí de trava. Defensor travou. Continua o lance. Finaliza aí. Fica com a posse bola. Outra vez. O que precisava era pra ter... Esse, dois minutos. Aí a vantagem que precisava a equipe do BGH. Um jogador a mais, um atleta a mais. É. Caique na finalização encontrou o plantinho ali. Pega teu celular aqui e coloca. Fazer. Encerro. Quinto. Dezesseis a doze. Já andou, hein? Vamos lá. O TH 333, seja bem-vindo ao Sport2BTH. Bomba, bomba e defesa. Cobrou com aço e a bola para cima. Está bem na partida a equipe do BGH, precisa aproveitar agora esses lances. Precisa caprichar, ainda em vantagem numérica, 6x6 contra 5. Daqui a pouco retorna e tempo foi citado. Com certeza o tempo estratégico para o retorno do outro garoto que saiu. Vamos lá. 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 defesa lançamento interceptado agora não tem como olha no peito do goleiro na sequência duas defesasas aí registradas avisa pra ele que temos aí o corte perfeito dessas duas defesas então nosso fortíssimo abraço aí nosso obrigado ao TH 333 marcando um presente aí no canal mais dois minutos agora pro Pedrinho tá caindo na cartilha ali o Pedrinho caindo na cartilha do Camisa 13 deve ser parceiro de bairro a galera se conhece são dois projetos inclusive já trabalhou junto com o professor Felipe e o professor Carlos Valdez são amigos de longas datas se conhecem bem oitão deve ter atletas aí que percorrem os dois projetos isso é comum, natural aproveita aí o TH pra mandar um ok áudio e ok vídeo pra gente continuar aí com essa configuração a gente tem três resoluções de configuração inclusive de áudio só manda pra gente aí um ok áudio e ok vídeo e a gente fica na certeza de que tá tudo ok nessa qualidade aí na qualidade que a gente oferece é a primeira hein a resolução intermediária ou a gente pode aumentar ou a gente pode aumentar ou a gente abaixa mais olha aí o gol décimo sétimo gol tem que buscar esse gol rápido a equipe do BGH pra não deixar distanciar as partidas aí que se mantiveram com cinco gols diferença praticamente não teve a virada não teve como reagir a equipe adversária olha que golzinho aí importante hein um gol na manha ali do Kaique do Camisa 30 conseguiu ali um gol que nem eu esperava que essa bola ia passar imagina o goleiro e a defesa e a barreira dois minutos do Kaique e sete metros de repente aí o TH pode mandar o nome tá aí o craque Vinicius demorou buscar o nome dele mas agora sim podemos agora narrar tem que ver aqui não tem isso normal tem um jogo eu vou eu vou eu sei que eu vou eu vou tu ternas aqui in fevere vim 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 z Segue logo o Instagram, qualquer coisa que quiser eu te mando. É o mesmo nome, o Instagram. E segue o jogo, por enquanto 18-14. Vamos lá PH, vamos lá, temos mais gente na transmissão, vamos mandar um OK áudio e OK vídeo. Também tem muita gente transmitindo aí pelo Instagram, uma galera aí pelo Instagram. Olha que gol, então que espaço encontrou. E pra nível 25. 18 a 15. Vamos criar golpe rápido. Acho que, pelo nome da carruagem aí, a equipe da Aspen, nessa categoria Infanto, leva uma vantagem sobre o GH. Gol também do Pedrinho. Pedrinho também que é um homem forte da equipe do GH. Olha que pesaça. Só gole com os pés. Olha o Pedrinho, na finta, na batida, pra baixo. Aí sim, aí é o recomendado, essa bola na vertical, que seja lançada aí no chão. Tem que ter o primeiro contato com o chão antes de ir pro gol. Fez a finta. Tá salvando tudo, tá fechando o gol. E o contra-ataque do Pedrinho. E o contra-ataque do Pedrinho. E o contra-ataque do Pedrinho. Será que vai rolar o empate? Será que dá tempo do empate? Já estamos no segundo tempo. Vamos deixar aqui pronto pra gente abrir nossa animação de gol. E saiu mais um gol. Foi o que aconteceu. Deu sorte aí. Vinte. Na sequência. Gol também. O VGH. Não vamos trabalhar com a animação porque não deu tempo de sair da tela. Fazer um teste rápido aqui. A gente solta e a gente tira. Pode ser também. Vinte a dezoito. Aliás, tá ali. É, vinte a dezoito mesmo. Vinte a dezoito. Sete metros. Para o Vinicius. Autorizado Vinicius. Tentou ali uma jogada mais audaciosa Vinicius. Contra a Cátia e o VGH. Caique. Falta do... Aliás, invadiu o Caique. O vazão foi do... Foi do Gustavo. Vamos torcer para sair mais um gol do VGH para que o jogo aí acelere, hein? A equipe da África já tem um certo conforto. Dois gols é pouco. Tem que atacar. Tá fazendo um jogo aí passivo. Vinicius achou aqui a ponta. Se fizesse o gol do VGH o jogo esquenta. Vamos torcer para esse gol sair. Caique fitou. Bateu cruzado. Salvou o goleiro. Dois minutos e sete metros. Na cobrança, Gustavo. Bola para fora, bola para cima. Que oportunidade perdeu aí o Gustavo. oportunidade de ouro ela está até empatado já aqui para o VGH, já perdeu duas oportunidades claras de gol agora o Vinícius vai chamar o jogo para si bateu bem colocado bateu embaixo outra vez Thiago ele está usando a camisa do Thiago Guzmão, mas a gente sabe que o nome dele não é Thiago então vamos não vamos errar aqui na transmissão bola, que subida que bola diretaça agora sim deu uma esfriada foi um famoso banho de água morna na equipe do VGH tem que acelerar, a gente não vê mais aquele vigor físico, que passe passe foi perfeito ali ali não estava ligado na ponta o Gustavo deixou a bola passar direto para a linha de fundo olha o Vinícius vem lá de trás bate forte bate colocado encontra o gol fácil é um craque o Vinícius inmarcável pelo menos aí hoje nessa partida o camisa 13 Vinícius uma chuva de gols é alta a bola para fora um passe muito fora das quatro linhas vai gastar o tempo se bem que não pode a rende-bola tem que é o jogo passivo tem que trocar a passe ameaçando olha que bola conseguiu passar bola na ponta aí é chance clara defendeu bem o goleiro estava bem no lance e ligou o contra-ataque deu certo Gustavo escapuliu pede só aí boas oportunidades de gol aqui para o BGH já era para estar por menos com um gol na frente bola explodindo atrás bola para fora lateral para a equipe do BGH contra-ataque opa está certo até eu já achei estranha demora e final de jogo vitória a equipe da A-Sempo 23 a 18 é isso aí a equipe não foi segura qual é o qual é o E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu posso chamar um amigo pra compartilhar com ele? Quem é o cara? Chama, chama. Os dois são só os craques da partida. É doido. Se pôr pra pôr, é alto. Meu nome dele? Hélio. Hélio e Vinicius. Vou mandar uma entrevistinha aqui. É uma mulher. Vamos ouvir aí os dois. Aí tá beleza. Vamos ouvir os dois. Vamos começar a falar logo. Pode falar. Essa equipe, fala um pouco dessa equipe. Essa equipe, rapidamente, é a do professor Felipe, né? Isso. É do professor. O nome A, sou o quê? É A.S. A.S. Você tava chamando lá. Você vai começar a falar logo? Pode falar. A funcional de vocês. O que é? Alguém da transmissão quer fazer parte do time? Funcional lá no São Francisco. A gente tem treino no dia de segunda, que é no Rosiano, no São Francisco também. Tem treino na Lagoa. E a gente vem focando muito com essa competição. No Instagram da A.S. Alguém que quer participar do time? Tem. Tem A.S. Handball. Só preciso usar aqui. O senhor vai achar no Instagram. Arroba A.S. E a partida. Como é que foi a partida aí? Foi uma grande partida. É, teve umas horas que a gente passou o pé-handing, né? Mas... Eles falaram que vieram muito do salto alto, mas, né? A gente já sabia que a gente ia sair com a vitória daqui. E foi muito emocionante pra gente. O Handball não tem zedo, é igual a da SES. Não tem zedo. Não tem zedo. Não sei como é. Essa equipe é boa, é a favorita. É. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Parabenizar a equipe deles, que é boa. Mas a gente vem focando muito, treinando muito e conseguimos a vitória. Quantos gols? Acho que eu fiz... Mais de 10. Uns 20. Eu acho que eu fiz uns 15, no máximo, por aí. Fiz uns 4, eu acho. Vai ter um gol muito teu aí. Tem um gol que deu uma... Vai passar onde? É, isso faz tudo. É depois de pegar... Vou precisar lá, vou precisar seguir a página. Que deu um efeito lá, depois que aí deu um gol, depois fez outro... É, nem sempre a gente acerta os gols, mas a gente conseguiu sair com a vitória. Vai mandar um beijo pra alguém? Pra minha mãe. Eu quero mandar só um beijo pra minha tia e pros meus fãs, né? Que gostam de ver eu jogando aí. Um beijo pra todo mundo aí. Obrigado. É isso aí, é isso aí. É o Hélio e o Vinícius. Obrigado aí. Valeu, boa sorte. Valeu, bom jogo. Esse aqui, ó. Peraí, Pé. Tudo junto, né? Desse jeitinho aí. Valeu. Tá aí uma grande gente fila demais. Apesar da irreverência em quadra, né? Eles mostram aí muito... Um pouco aí de deboche nos lances, mas assim... Faz parte, o jogador quando se garante, ele realmente... Ele tem essa... É uma alegria, né? Não chega a ser um deboche, não. Retiro o que eu digo. É uma alegria que o cara tá em quadra. Entendeu? Federação aí, favorecendo aí mais um dia de esporte. Isso é muito bom pra essa juventude. Excelente pra sociedade maranhense. A gente não se cansa de falar, de elogiar, de parabenizar a todos que promovem o esporte. Esse é o nosso intuito. Essas transmissões são voltadas pra isso, pra realmente mostrar o esporte, né? Registrar esses momentos importantes. E essa galera aí, viu aí que... Galera, gente fina demais. O Hélio e o Vinícius. Então, vamos encerrar o link de acordo com nossos padrões. Vamos encerrar mais essa transmissão, aguardarmos essa outra partida, que também é do... Essa aqui é do infantil. Já estamos... Já bem acima do nosso olhar. Estamos com os homens também familiares. Vamos aí encerrar por aqui e ficar atento aí pra próxima programação do handball. Então, aproveite e siga pra seguir nosso canal, seguir nossa rede social, com o mesmo nome. E nosso site esporte.tv.com Vamos agora só aguardar aqui o final dessa transmissão. Estamos com um problema aqui de delay. E agradecer também ao TH333, que esteve conosco na transmissão. Agora sim, podendo finalizar. Então, um forte abraço. Fique com Deus e até a próxima.